Pupa e areia branca, batante estruidor Pupa e areia branca Asfalto do Iaptec, a nova parque união Tu é união, Barroso parque união Tu é união, Barroso parque união Tu é união, Barroso parque união Tu é o caixão, campeão e o Castelar Bom de guerreiro, Véria união Rincos, Rincos 19, a campeã e o São João Bom de guerreiro, Véria união Rincos 19, campeã e o São João Já é, não tem jeito Nós somos considerados a maior dupla do ar Nós se batimos gritando, pião e castelar Já é, não tem jeito Nós somos considerados a maior do lado do ar Nós se batimos gritando, pião e castelar Tô de guerreiro, velha união Trinco, 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 dezenóis, a campeã e São João Tô de guerreiro, velha união Trinco, 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 dezenóis, a campeã e São João 1904 tem a força do poder, guerreiros da zona oeste 394 tem a força do poder Vila Kennedy 394 tem a força do poder Guerreiros da zona oeste 394 tem a força do poder Guerreiros da zona oeste Vila Kennedy 394 tem a força do poder Guerreiros da zona oeste Vila Kennedy Vila Kennedy Começa assim ó Curtimos a moda Só pra esculaçar Curtimos a moda Só pra esculaçar Os Playboy do Havaianeta Os Playboy do Havaianeta A praça do Sangre lá Os playboys do Havaianeta, preta do Dandre lá Começa assim ó Curtimos a moda, só pra esculachar Curtimos a moda, só pra esculachar Os playboys do Havaianeta, os playboys do Havaianeta Os playboys do Havaianeta, preta do Sangre lá Os playboys do Havaianeta, preta do Sangre lá Começa assim ó Curtimos a moda, só pra esculachar Curtimos a moda, só pra esculachar Os playboys do Havaianeta, os playboys do Havaianeta Os playboys do Havaianeta, preta do Sangre lá Os playboys do Havaianeta, preta do Sangre lá Os playboys do Havaianeta Corre pela saco, espitibuba te matar Catorrinhos é garoto, caçador de lá do ar Corre pela saco, espitibuba te matar Catorrinhos é garoto, caçador de lá do ar Corre pela saco, espitibuba te matar Catorrinhos é garoto, caçador de lá do ar Pachada Fluminense, bonde respeitador Comendador Soares, pobre é que este errou Pachada Fluminense, bonde respeitador Comendador Soares, pobre é que este errou Pachada Fluminense, bonde respeitador Comendador Soares, pobre é que este errou Pachada Fluminense, bonde respeitador Comendador Soares, pobre é que este errou Pachada Fluminense, bonde respeitador Comendador Soares, pobre é que este errou Pachada Fluminense, bonde respeitador Comendador Soares, pobre é que este errou Vão lá, grande, cadou? Puxa o bonde Pachada Fluminense, 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 bonde Tá puta 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 puta, cuxa o anjo Não tem boba no Ferra e nem cador com 100 Quem mata no RosárioIR sair num parque chune mais ninguém Não tem boba no Ferra e nem cador com 100 Quem mata no RosárioIR Branches, chune mais ninguém Sacode, explode o terror, o urbion parquete o novo Sacode, explode o terror, o urbion parquete o novo Bola grande, cadou? Bola grande, cadou? Puxa, puxa, puxa o bonde Não tem boba no C.R.A. e nem S.A.D.O.R. 100 Quem manda no Rosário, o parque chune mais ninguém Não tem boba no C.R.A. e nem S.A.D.O.R. 100 Quem manda no Rosário, o parque chune mais ninguém Não tem boba no C.R.A. e nem S.A.D.O.R. 100 Quem manda no Rosário, o parque chune mais ninguém Não tem boba no C.R.A. e nem S.A.D.O. 100 Quem manda no Rosário, o parque chune mais ninguém Sacode, explode o terror, o urbion parquete o novo Sacode, 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 sacode entire, sacode, 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 sacode rå... o urbion parquete o novo não tem boba no C.R.A. e nem S.A.D.O. 100 o urbion parquete o novo Não tem boba no C.R.A. e nem Sardão Hussein Quem manda no Rosário, parque chune mais ninguém Não tem boba no C.R.A. e nem Sardão Hussein Quem manda no Rosário, parque chune mais ninguém Sacode, explode o terror O Rússia, parque chune Sacode, explode o terror O Rússia, parque chune Vão lá, grande Alô, chape da segurança? Vai falar segurança, aí Meu bonde tá no baile Vai morrer, vai morrer Vai morrer Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Vai morrer Meu bonde tá no baile Vai morrer Quem não viu, vem ver Vai morrer Meu bonde tá no baile Quem não viu, vem ver Forte de irmão e titioca Atala e cabalão Tem quem não viu, vem ver Forte de irmão e titioca Atala e cabalão Tem quem não viu, vem ver Forte de irmão e titioca Atala e cabalão A morrer Quem não viu, vem ver Meu bonde tá no baile Vai morrer, vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Quem não viu, vem ver Forte de irmão e titioca Atala e cabalão Tem quem não viu, vem ver Forte de irmão e titioca Atala e cabalão Tem quem não viu, vem ver Forte de irmão e titioca Atala e cabalão Atala e cabalão Quem vem no vio, vem ver, porte de irmão e titioca, atala e cavalo Quem vem no vio, vem ver, porte de irmão e titioca, atala e cavalo Quem vem no vio, vem ver, porte de irmão e titioca, atala e cavalo Tudo vale tudo da rua dos artistas Jututu dobra, saiu da E o Maracanã É o pelotão sinistro Samoso que é Tinar Lutadores de Jiu-Jitsu Lá da Tijucá Bandido vale tudo da Rua dos artistas Jututu dobra, saiu da E o Maracanã É o pelotão sinistro Samoso que é Tinar Jiu-Jitsu Aqui no Nacional Ninguém encara a gente Piero e o Varlobo Pode vir que essa baguete Pila do Pila do Pila Pila do Piero Pila do Pila do Pila Pila do Piero Pila do Pila do Pila Pila do Piero Pila do Pila Pila do Pila Pila do Piero A enfermaria está lotada Foi a gente que lotou Os enfermeiros estão bolados O Piero e o Varlobo A enfermaria está lotada Foi a gente que lotou Os enfermeiros estão bolados O Piero e o Varlobo Pila do P всп Sheep 3 Pila do Pila do Prente O AD voltou Somos tropa de elite Arrancamos a cabeça O Band dos Valverines O AD Band guerreiro Band de destruição Acabar com o lado B Se tocar no Maco O AD voltou, somos tropa de elite Arrancamos a cabeça, o bonde dos Wolverines O AD voltou, somos tropa de elite Arrancamos a cabeça, o bonde dos Wolverines O AD, bonde guerreiro, bonde de destruição Acabar com o lado B, se tocar do mar com a mão O AD, bonde guerreiro, bonde de destruição Acabar com o lado B, se tocar do mar com a mão Não somos playboy, estamos cheios de mulher Despletindo a rua B, só pega B na campilher Não somos playboy, estamos cheios de mulher Despletindo a rua B, só pega B na campilher Esse bonde é sinistro, esse bonde na moral Caminando a rua B, vai curtir a signal Esse bonde é sinistro, esse bonde na moral Caminando a rua B, vai curtir a signal Quem vai curtir a breakdown? Música Acabai o farapé do perro do laço do ar Música Eu não tenho barreira, barra menina, vou segurar de boia Eu não tenho barreira, barra menina, vou segurar de boia Luta livre, o bandido espinafe 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 Pode vir o baile inteiro, que não dá pra encarar O bandido espinafe é o terror do lado do ar Pode vir o baile inteiro, que não dá pra encarar Luta livre, o bandido espinafe Luta livre, o bandido espinafe é o terror do lado do ar Barreira, campo minado Se pular vocês explodem Sou coisa do tararibóia Vamos a bombar relógio O bairro almerinda O bairro almerinda é que vai os alemão Me levar pro cemitério e joga dentro do cachorro Barreira, barra almerinda Hoje o tararibóia Tupai A bagunça acabou A bagunça acabou Foi na nossa união O cabide está no samba O cabide está no samba O cabide está no samba Baixa da disposição Vindo ouro em pé da serra Eles vão te sequestrar Se soltar me hundredo expulsa Já se não vai te matar Expulsa Esse é o bandido pula Que causou destruição Se soltar o cano Lado que sai do salão A bagunça acabou Foi na nossa união O cabelo está no chão Solta o Hassan Bem devagarinho O bonde 728 Zoamos no sapatinho O bonde 728 Solta o Hassan Bem devagarinho O bonde 728 Zoamos no sapatinho E gritamos no salão Toca a nova corrente Que foi rap campeão Mixagem em Do melô do gaíbe Duracão bons ou chamar Páquara ilimitinha Falta da luizá Do melô do gaíbe Duracão bons ou chamar Páquara ilimitinha Falta da luizá Páquara ilimitinha Falta da luizá Do melô do gaíbe Do melô do gaíbe Duracão bons ou chamar Páquara ilimitinha Falta da luizá Do melô do gaíbe Duracão bons ou chamar Páquara ilimitinha Falta da luizá Páquara ilimitinha Falta da luizá Páquara ilimitinha Falta da luizá Do melô do gaíbe Duracão bons ou chamar Páquara ilimitinha Falta da luizá Do melô do gaíbe Que te ajeira